Amon Dias falou que vai precisar de muitos reforços, mas descartou o Balotelli, está fora dos planos do Corinthians E o Eugênio falou certo que é um delírio achar que Balotelli vai resolver os problemas do Corinthians Que está cheio de problema e precisa de jogador que faça gols para tirar o time dessa situação e de Z4 Vamos para o vídeo, créditos ao ESPN Brasil A câmera acompanha a bola, aí tem um com a bola, tentando fazer um milagre e todo mundo parado Isso é uma questão do técnico, a tal intensidade do Ramon Na prática você vai ver isso, se durante a transmissão de um jogo do Corinthians a gente conseguir ver mais gente se mexendo O mapa de calor está... Está frio, está gelado Isso já é algo que o Ramon pode fazer E o italiano, professor, no ataque assim? Grendão, forte, faz gol O bilhete de loteria Não? Tanto você pode assentar quanto pode errar Eu não compraria esse bilhete a essa altura da vida Eu quero saber a opinião da Nath e do Eugênio também É bem verdade, o Ramon Dias descartou o Balotelli Vamos ouvir Primeiro que desde que estamos aqui, com o presidente, em nenhum momento se falou de Balotelli Me parece que o que eu vi desde afuera, que se falou muito, mas não a nível institucional, não a nível clube Isso é muito simples Para nós, o Balotelli não está nos planos de lo que é para o futuro É muito simples Se aparecem surpresas ou oportunidades para o Corinthians, que seja para o bom de Corinthians A gente vai aceitar O Corinthians não tem um time para estar nesta situação Mas, às vezes, passam situações e acho que não necessitamos muitas pessoas Bom, o Balotelli não está nos planos Palavras aí do Ramon, mas chama atenção também a fala do Emiliano, né? Dizendo que o Corinthians não precisa de muitas peças E aí, vocês concordam com quem? Acho que eles estão pensando muito mais financeiramente a situação do clube do que propriamente o que o campo responde Porque Corinthians hoje, o presidente recentemente quitou a questão de FGTS e tudo mais do elenco Está adiantando valores aí, como trouxe muito bem o Eugênio em relação à Liga Forte da temporada que vem Enfim, uma série de coisas que são adiantamentos Quando a gente precisa começar a se pagar Dinheiro, Nath, dinheiro no Corinthians nunca faltou Entrada de dinheiro não é um problema no Corinthians O problema é o que você faz com esse danado esse dinheiro Aliás, quanto maior a perspectiva do dinheiro entrar, maior a atenção Porque a possibilidade de continuarem jogando dinheiro fora Então, o que mantém o Corinthians rodando é justamente essa capacidade de ter receitas A capacidade de gerir suas receitas Dá para concordar com o Ramon de que o Corinthians talvez nesse momento não precise Enfim, não houve esse interesse com o Balotelli Até pelo pacote Balotelli Mas acho que dá para discordar um pouco do Emiliano No sentido de que o Corinthians, assim, possa ir atrás de boas oportunidades Acho que isso é um fato até pela situação financeira Mas não dá para falar que o Corinthians não precisa de... Precisa de zagueiro? Precisa Precisa de laterais? Precisa Precisa de volante? Precisa Precisa de atacante? Precisa Atacante de lado? Precisa Talvez seja assim, uma maneira de você tentar motivar o seu elenco Sim, sim O discurso dele está perfeito Essa não vai desmotivar os jogadores que estão ali jogando Que vão ser os caras com quem você vai lidar no dia a dia Talvez também já saiba que não vai ter dinheiro para fazer grandes investimentos Que também hoje é difícil atrair alguns jogadores para o Corinthians O cara vai olhar assim, pô, eu vou entrar nesse time aí Esse time vai me levar aonde? É, você tem que trazer jogadores com uma característica, assim, de aproveitar a oportunidade Hoje não dá para contratar o jogador que chega consagrado Que esse jogador, a não ser que tenha uma ligação próxima ao Corinthians Uma ligação particular dele com o clube Ele não vai querer entrar num time que não está jogando e que não tem grandes perspectivas É muito difícil você contratar esses jogadores hoje em dia Mas com relação ao Balotelli, eu não sei Talvez vocês possam me ajudar Eu estava de férias, né? Então, eu não acompanhei de fato de onde surgiu essa notícia Mas a mim parece um delírio É um delírio absoluto pensar que o Balotelli vai resolver alguma coisa para o Corinthians Sinceramente, não sei quem foi que pensou, quem foi que divulgou, mas... É um delírio pensar que ele resolva, não que ele venha Não, pensar que ele seria uma solução para o Corinthians de alguma forma É só você olhar o que houve ao Balotelli Balotelli foi um jogador de grande destaque no futebol mundial há mais de 10 anos Há mais de 10 anos De 2011, 2012, ele estava no auge De lá para cá, a carreira dele foi sumindo Onde é que você ouviu falar do Balotelli jogando bola? Não, bola não Nos últimos 10 anos Balotelli fez uma grande temporada no Clube X Talvez fosse um apelo mais de olhares e marketing e uma série de coisas do que em campo Mas é hora para isso? Exato É hora, é hora para isso É, marketing dá três pontos, professor? É o pior marketing possível Pega esse dinheiro aí, pega esse dinheiro, traz três caras que corram, vai Três caras de posição diferente que corram Que é meio o que o Corinthians está fazendo com alguns desses reforços O Balotelli não foi mal na França, no Olympique Não foi mal Mas também não comeu a bola, né? E vem de uma temporada na Turquia ruim Abaixo do... Eu não faria essa aposta É uma aposta muito barulhenta E o Corinthians nesse momento não precisa de barulho Precisa de gente que renda em campo É, mas o que eles gostam é de barulho Gente que corra O que eles querem é barulho Mas é porque o torcedor também compra o barulho Ou assim, o torcedor também está quase que desesperado Olhando para a situação do clube hoje Tudo que vem acontecendo desde o início do ano É claro que a tristeza tem sempre uma esperança De um dia não ser mais triste não Como diria Vinícius de Moraes A esperança do torcedor Dá que o cara vem, corre, cobre a bola Isso pode ser um sonho até anterior do Corinthians Que era meio nessa... E eu acho que até mais viável em termos de jogar futebol Que era o Gabigol Outra contratação que seria barulhenta Mas eu acho que o Gabigol é um jogador muito mais em atividade hoje Do que o Balotel Não, mas a expectativa de um rendimento dele Até pelo que ele já apresentou aqui Óbvio que as últimas duas temporadas Você pode contestar Principalmente a última temporada E o recorte inicial dessa Muito em função dele estar fora Por conta do julgamento e tudo mais Agora é um cara que você tem mais perspectiva De que possa responder Do que o Balotel O Gabriel? É Ah, com certeza Porque o Balotel já está muito mais no final da carreira Até por tudo que o Eugênio trouxe aqui Do que o Gabi, né? É que esfriou a coisa do Gabigol, né? Quando a gente fala de Gabigol A gente está falando de um começo de ano De uma primeira promessa do presidente Por isso que eu fiz essa comparação Sim Eu sei que nesse momento O Gabigol dá o estar É uma promessa e algo que surgiu no começo do ano Mas que ele mesmo Refogou agora, né? É E que seria a base De um trabalho totalmente diferente Quando começa essa administração Coisas que eram basilares Do sucesso dessa administração O contrato Muita coisa a gente viu Virar pó E é um momento que As coisas fundamentais Para essa virada de chave do Corinthians Porque não tem virada de chave assim Virada de chave não é a curto prazo É propor um projeto Um projeto de trabalho É aí que você vai atrair gente Vai atrair profissionais Jogadores A própria comissão técnica Que está chegando agora Mas numa outra situação Para o começo de trabalho Não desse jeito Da mão para a boca Como o Corinthians trabalha Eu tenho a impressão também Que o Ramon chega na coletiva E fala assim Para que todos tenham ciência De que não vai chegar Esse é o elenco Como bem disse o Eugênio Já sabendo Para deixar tudo claro, né? E ó Vamos jogar Porque assim Tem jogo hoje E o Corinthians tem 12 pontos Porque É um pouco do que Disse o Eugênio e o professor O Emiliano e o Ramon Sabem que não vão enxergar ninguém Não vai chegar mais ninguém E o professor Toca no ponto importante As pessoas ficam, né? O torcedor Vai melhorar Vai melhorar Daqui a pouco melhora Tem 12 pontos Mas vai somar Já estamos no final Do primeiro turno E o Ramon Acho que tem essa obrigação também De trazer todo mundo para baixo E falar Ó, gente Vamos jogar bola Vamos trabalhar Porque esse é o time E essas são as peças Que a gente tem A gente sempre repete O caso do Grêmio, né? Que a gente falava Não, o Grêmio não tem Elenco para cair E tal E o Campeonato Brasileiro Passando O Fluminense está nessa situação Exato O Fluminense está nessa situação Hoje Douglas Costa, né? Acabou de rescindir o contrato Então, muito pelo contrário Está perdendo gente O Fluminense nesse sentido também É um cara que poderia ajudar muito Bom, o Pascoal tem uma frase Sobre isso Que é o seguinte Tem coisa que é melhor Perder do que achar Pode ser É... No caso A passagem do Douglas Costa No Fluminense Foi muito ruim E o Fluminense também Está numa situação Já tinha sido no Grêmio Com a história do casamento E outras polêmicas Fora de campo Dessa vez Parece que ele foi visto aí Na noitada do Rio de Janeiro É tudo que o time Que está brigando Para não cair Né? Tudo que não dá três pontos Atrapalha Isso é a chamada Espiral da desgraça Vai te puxando É, o Fluminense precisa de uma Espiral da desgraça Vai te puxando Contratando aí Um atacante peruano Que jogou na Aliança Contra o Fluminense Na Libertadores Que foi bem O Kevin Serna Vamos ver Tem que dar uma reformulada É, mas seria uma loucura Pagar um milhão e pouco Para Balutelli Para fazer o que? Para não jogar nada? Para participar das noitadas? Assim como teve vários jogadores No Corinthians Que ficou participando De noitadas Como o Luan do Grêmio Assim como o Douglas Costa Que prejudicou o Grêmio O Fluminense Agora não sei para onde vai Mas esse tipo de jogador Devia se aposentar Já não faz mais nada Para o clube Deixe o joinha O seu like Se inscreva E até o próximo vídeo